No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Quero dar meu bom dia também a todas as pessoas que estão ligadas nessa rede de rádio. E dizer que é um prazer estar aqui e poder esclarecer eventuais dúvidas que possam existir sobre o setor aeroportuário no Brasil. Na pauta do programa de hoje, o aperfeiçoamento da gestão aeroportuária, os investimentos nos aeroportos, a aviação regional e também a concessão de aeroportos brasileiros. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio dessa rede que compõe o Bom Dia Ministro. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. O ministro já está na linha, a rádio Globo de Curitiba, no Paraná, onde está Marcelo Júnior. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Como é que você vai? Bom dia aos ouvintes aí de Curitiba. Existe uma preocupação muito grande com relação aos aeroportos. Teremos um evento que é o principal do mundo futebolístico, que é a Copa de 2014 do Brasil. E nós vejamos muito pelo país e observamos que em certos aeroportos existe até caos, como acontece no aeroporto internacional de Curitiba. A preocupação é muito grande. Nós teremos ampliações a tempo da Copa do Mundo de 2014? Olha, Marcelo, a preocupação é muito grande do governo no sentido de atender não só a Copa do Mundo ou Olimpíadas, mas atender os usuários no dia a dia. Por isso, a Infraero tem um programa muito grande, muito forte de investimentos e que vai fazer com que, certamente, na época da Copa do Mundo e durante esse período, iremos atender cada vez melhor os clientes, os usuários. Não só por causa desses investimentos, mas também com ações de gestão de aeroportos, de todos os entes que trabalham lá dentro. Então, você pode ter a certeza, os ouvintes podem ter a certeza que todos nós que gostamos de futebol não vamos ter problema durante a Copa. Você tem outra pergunta, Marcelo? Com certeza. O Brasil já imaginava esse crescimento já há alguns anos. Por que o país não se preparou para o fluxo tão intenso de usuários dos aeroportos no nosso país, ministro? Olha, na verdade, o crescimento que está acontecendo nos últimos anos no país, ele é de uma forma assombrosa até no mundo. Por exemplo, nesse primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado, houve aumento de quase 20% dos passageiros. Nos últimos 10 anos, um aumento de cerca de, desde 2003, um aumento de 11%, quase 12% ao ano. Quer dizer, não era um crescimento esperado, na verdade. É um crescimento que está, esse semestre, sobre o semestre do ano passado, superou a China, que só cresceu 7,8%. Então, o crescimento foi muito grande, não era uma coisa previsível, mas, obviamente, isso não é motivo para quem não inviste. Estamos investindo, hoje os aeroportos estão atendendo, não existe nenhum tipo de problema nos aeroportos que não possam e não estão sendo resolvidos. Agora, o esforço é grande e nós vamos fazer isso. Vai funcionar e nós vamos perceber isso ao longo desse período, desses anos, que as ações que estão sendo tomadas serão fundamentais para o desenvolvimento, para a melhoria dos aeroportos do Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro. A sua cidade, né, menina? Minha cidade. Conversar com a rádio CBN. Cristiane Alves, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Sobre a Infraero, além de ter participação nos aeroportos que serão leiloados, também vai coordenar as autoridades aeroportuárias. Essa interferência da Infraero, do governo, na concessão dos aeroportos, não pode afastar investidores e também prejudicar o leilão? Não, pelo contrário. Eu acho que ela ajuda, né? Na verdade, essa medida que foi tomada de criação de uma autoridade aeroportuária era alguma coisa que era, de uma certa forma, desejada por todos. Sempre houve um desejo, uma vontade grande de que houvesse uma certa organização de gestão nos aeroportos. Então, o governo avaliou isso e houve uma... Essa decisão foi uma decisão tomada com muita discussão, com todos os entes que trabalham e que são responsáveis pela boa operação dos aeroportos. E aí eu estou falando não só de Infraero, de ANAC, de Receita Federal, de Polícia Federal, das companhias aéreas. Mas, na verdade, todas as ações que estão acontecendo no aeroporto, elas são consertadas e combinadas e discutidas previamente. Portanto, eu acredito que a gestão vai melhorar muito. O fato da Infraero ser o coordenador da autoridade aeroportuária, porque, na verdade, se a gente prestar atenção no decreto, a autoridade aeroportuária é constituída de todos os representantes, que são esses que eu acabei de falar, menos as companhias aéreas, são os representantes públicos dentro do aeroporto. Porque ninguém sozinho é responsável e consegue resolver os problemas dos aeroportos sozinhos. Portanto, a responsabilidade é de todos. Agora, como qualquer empresa, como qualquer tipo de instituição na vida, ela precisa ter uma coordenação. Porque nada funciona na vida sem gestão e sem coordenação. E o coordenador será, dos aeroportos que tiveram autoridade aeroportuária, a Infraero. Por quê? Porque ela é o ente público que tem mais proximidade, mais conhecimento sobre o aeroporto. E, além disso, nós vamos ter uma comissão que será representada por vários representantes de ministérios, afetos aos aeroportos. E essa comissão definirá metas, definirá obrigações, avaliará e acompanhará o desempenho desses aeroportos, que terão a obrigação de cumprir aquelas metas que foram pré-estabelecidas e também de sugerir melhorias. Portanto, pelo contrário, eu acho que esse ambiente de gestão, esse ambiente de certeza, no caso do setor privado investir, para eles é muito bom. Porque o ruim é quando você não tem uma coisa organizada, uma coisa estruturada, em que a gestão possa se dar de uma forma bastante proveitosa. E, no caso dos aeroportos que forem concedidos, os operadores do aeroporto participarão da autoridade aeroportuária. Portanto, terão voz, serão ouvidos e estarão participando lá dentro. O que vai existir é uma melhor coordenação e gestão dos aeroportos. Então, acho que é muito positivo, inclusive, para as concessões. Cristiane Alves. Ok, obrigada. Obrigada pela participação, Cristiane Alves, da Rádio CBN, do Rio de Janeiro. Ministro Wagner Bittencourt, vamos agora à Rádio Capital AM, de São Paulo, em São Paulo. A pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Kátia Sardori. Bom dia, ministro Wagner Bittencourt. O novo modelo de gestão que foi anunciado, ele possibilita as concessões dos aeroportos de São Paulo-Guarulhos e também de Viracopos em Campinas. Os estudos já demonstraram que existe forte interesse da iniciativa privada nesse modelo de privatização? Olha, Cid, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, o processo de concessão, ele envolve, primeiro, vários estudos, como você disse, né? Tantos estudos de viabilidade econômica, financeira, de demanda, de investimentos. Então, é todo um trabalho técnico que é feito e esse trabalho é discutido por vários órgãos de governo. Existe uma equipe especializada há vários anos, que está muito treinada para isso, fazendo esse trabalho. Do outro lado, na verdade, esses investimentos que vão ser feitos, né? Essa modelagem que vai ser feita, ela vai levar em consideração todos os aspectos, inclusive aspectos da parte, vamos dizer, privada, né? E, durante esse processo, nós conversamos muito com os potenciais investidores que nos procuram, né? Para tirar suas dúvidas, para dar suas sugestões. Na verdade, é um processo todo muito interativo, né? No sentido de você construir um edital de concessão que seja muito bom, que seja equilibrado, que atenda ao interesse público, mas também atenda ao interesse privado e provoque interesse. Então, dessa forma, nós conversamos muito com os entes privados e eu posso garantir a vocês que todos eles estão muito motivados, né? Para fazer esse investimento e para participar do leilão de concessão que deverá acontecer no dia 22 de dezembro. Então, nós não viemos com preocupação, pelo contrário, viemos com muita tranquilidade e observamos um interesse muito grande do setor privado na concessão desses três aeroportos. Cid Barbosa, você tem outra pergunta? Exatamente, só mais uma. Pois não. E trata exatamente do aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto de maior movimento do Brasil. O problema de embarque, desembarque está começando a ficar em nível insustentável. O que efetivamente uma autoridade portuária poderá fazer no momento em que houver uma crise com passageiros completamente perdidos dentro do saguão do aeroporto ou mesmo para desembarcar? Bom, primeiro que isso não vai acontecer, porque o aeroporto de Congonhas funciona todos os dias e essas crises, a não ser quando a gente tem algum problema de tempo, e aí São Pedro é, vamos dizer, independente para fazer as coisas funcionarem melhor ou não, nós ainda não conseguimos uma forma de tentar fazer essa intervenção meteorológica. Mas, tirando isso, ele funciona todos os dias e funciona bem. Obviamente, precisamos melhorar? Precisamos. No outro dia, até abrimos uma nova sala de embarque, onde era antigamente uma entrada que tinha a Varig. Nós que somos mais antigos conhecemos a Varig, a Cruzeiro, ali na Paz Basso, já melhorou o embarque dos passageiros. E a parte de gestão, a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer empresa, a gestão permite que sejam tomadas decisões no momento de algum tipo de problema que a gente não está esperando, alguma coisa que não está prevista, que a articulação entre aqueles entes do aeroporto façam com que as melhores decisões no interesse dos passageiros sejam tomadas. Lá dentro nós teremos a ANAC, que é a agência fiscalizadora e reguladora. Nós vamos ter a Infraero, que vai ser o coordenador do aeroporto. Portanto, vai ter a obrigação de coordenar as ações de todos que estão lá dentro. Não é fazer o trabalho dos outros, é coordenar. Enfim, isso, as companhias aéreas, isso será um trabalho cada vez mais aprimorado. Por isso que nós apostamos muito em gestão. Gestão é uma coisa muito importante em qualquer empresa. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que compõem essa rede do nosso programa. Nosso programa é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa ainda hoje à tarde a gravação dessa entrevista e também no final de semana em horários alternativos. Ministro, vamos agora a Anápolis, em Goiás, aqui pertinho, a rádio São Francisco 670M, onde está Nilton Pereira. Bom dia, Nilton. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Nilton, o seu retorno está muito baixo. Você pode aumentar, por gentileza. Melhorou? Nilton? É troca? Não, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Vamos pedir novamente que refaça a ligação. Enquanto isso, vamos conversar, ministro, com a rádio Boas Novas, 580M de Recife, em Pernambuco. Hélida Regis, bom dia. Hélida? Hélida? Estamos com um probleminha técnico de contato com as emissoras. Daqui a pouco, nós já estamos no nosso retorno máximo, pedimos as emissoras para verificarem o que está acontecendo. De novo, quem está na linha, Anápolis, sim, Nilton Pereira, Rádio São Francisco, 670M de Anápolis. Agora, vamos tentar falar com você, Nilton. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Nilton. Agora sim, tá bom, pode falar. Prazer muito grande falar com o senhor, ministro. Prazer é meu. É extremamente oportuna, por sinal, essa sua participação conosco aqui, porque aqui na cidade de Anápolis, nós estamos com um processo de implantação de um terminal de cargas aéreas, o chamado aeroporto de cargas, que faz parte da plataforma logística multimodal aqui para o estado de Goiás. O senhor tem acompanhado esse processo aqui? O senhor tem conhecimento dele? Temos, sim. Anápolis, logo que nós entramos aqui, no princípio desse ano, em abril, no mês seguinte, de maio, eu assinei uma portaria, e que envolvia investimentos da hora de 101 milhões, aproximadamente, em vários aeroportos do país. São investimentos do Profaac, às vezes a gente não conhece esse assunto, além, obviamente, de a gente apoiar os grandes aeroportos do país, que já respondemos várias perguntas sobre elas, existe toda uma preocupação do governo de um programa, de uma política para o setor, que é desenvolver e melhorar o atendimento nos aeroportos regionais. Então, no caso do aeródromo de Anápolis, já nessa portaria que eu assinei em maio, que abarca esses 101 bilhões para vários aeroportos, Anápolis foi contemplada por uma reforma e ampliação do aeroporto, e é um custo total de, mais ou menos, quase 4 milhões de reais, e que vai ter uma contrapartida do Estado de R$ 597 mil, e do governo federal, através da SAC, da ordem de R$ 3,3 milhões, mais ou menos. Então, estamos acompanhando não só esse, como vários projetos que são importantes para o desenvolvimento da aviação regional, que é uma das prioridades do governo. Nilton Pereira, você tem outra pergunta? Ah, sim, tenho, sim, apenas mais uma. Agora, com respeito ao aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, que fica a 50 quilômetros daqui de Anápolis. Esse aeroporto estava no processo de reforma, ampliação, e esse processo foi interrompido, por problemas técnicos, problemas contábeis. O senhor tem uma notícia para os goianos, de quando é que teremos a retomada das obras de reforma? Essa questão é uma questão antiga, do ponto de vista do aeroporto, mas nós estamos trabalhando, a Enfraero está trabalhando firme, para que a gente possa fazer com que o mais rapidamente possível a gente retome essas obras e faça os serviços e melhore o atendimento aos usuários da região. Pode deixar que nós estamos trabalhando nisso firmemente e, proximamente, teremos solução. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nessa rede formada pelo programa Bom Dia, Ministro, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora, mais uma vez, tentar falar com a Hélida Regis, da rádio Boas Novas 580M, lá de Recife, em Pernambuco. Bom dia, Hélida. Bom dia, Cátia. Consegue me ouvir agora? Ah, sim. Agora estamos ouvindo perfeitamente. Obrigada, Hélida. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, como funcionará, de fato, essa Conaero? Olha, Hélida, boa pergunta. A Conaero é uma comissão que é composta por vários ministérios. Todos eles, mais o Ministério do Planejamento, responsáveis pela ação dentro do aeroporto. Então, é uma comissão que coordena as ações do aeroporto, que define regras para os aeroportos, define metas para o desempenho dos aeroportos, e que vai fiscalizar o atendimento dessas metas e vai, obviamente, receber dos próprios aeroportos, no caso, os que têm autoridade aeroportuária, sugestões de como melhorar a regulação, de como melhorar investimentos, enfim. Vai ser uma ação de coordenação de gestão consertada, combinada. Isso é uma coisa que vai melhorar muito o desempenho desses aeroportos, uma vez que vai permitir que todos os entes trabalhem em conjunto em prol da melhoria. E a Conaero será o órgão que vai, vamos dizer, gerir todas as autoridades aeroportuárias no sentido da homogeneidade de tratamento e melhorar a qualidade da tomada de decisão lá dentro e fiscalizar o bom desempenho dos aeroportos. Então, esse é um aperfeiçoamento de gestão muito importante, que será muito eficaz no sentido de melhorar o desempenho desse aeroporto. Você tem outra pergunta, Elida? Sim, Cátia. No caso, a gente vê aqui que a infra-aérea que coordenará esses trabalhos das autoridades aeroportuárias, como funcionará essa fiscalização da infra-aérea junto a essas autoridades que serão lançadas? A infra-aérea não fiscalizará. O que acontece? Bom, falamos sobre o Conaero, que é o órgão que vai dar regras e vai cobrar desempenho das autoridades aeroportuárias que estarão nos aeroportos. Essas autoridades aeroportuárias são todos os entes públicos que trabalham no aeroporto. E eles todos, como o nome bem diz, autoridade aeroportuária são todos aqueles entes. todos são responsáveis pelo desempenho. Então, esse fato de todos serem responsáveis é muito importante, porque vai permitir que não exista uma visão de que é uma pessoa que manda, uma entidade que manda. Não é isso. Você tem uma responsabilidade conjunta do Ministério da Agricultura, através da Anvisa, através da... Bom, me esqueci do... Da ANAC. Não, não. Da Anvisa. Tem o Ministério da Agricultura representado lá dentro, o Ministério da Defesa através do DCEI, o Ministério da Fazenda através da Receita Federal, o Ministério da Saúde através da Anvisa, e, obviamente, a ANAC, que vai participar. A infra-aérea, quando ela for operadora do aeroporto, ela estará porque é a operadora do aeroporto. Mas, quando ela for, não estiver no aeroporto, por exemplo, um aeroporto concedido, ela também estará nessa autoridade aeroportuária, porque ela é o ente público que conhece a operação de aeroportos. O operador do aeroporto fará parte da autoridade aeroportuária, portanto, o ente privado também estará responsabilizado lá dentro pelos resultados do aeroporto, que todos, de novo, confirmando, são responsáveis pelo resultado dos aeroportos. Não é um ente. E, como tudo na vida precisa ter uma coordenação, não existe nada que não tenha coordenação. O que não tem coordenação tem problema. A infra-aérea, por ser o ente público que melhor conhece aeroportos e que está dentro desse processo, ele será o coordenador. Agora, o coordenador é aquele que faz com que o ambiente de trabalho aconteça da melhor forma possível, organiza esses entes. Agora, ele não vai fazer a função, vamos dizer, de algum ente daquele que não esteja funcionando direito. Na verdade, você vai ter uma gestão daquele ambiente onde todos vão trabalhar no sentido de ter um melhor desempenho conjunto para o aeroporto. E a infra-aero será o coordenador e trabalhará em conjunto com eles para melhorar esse trabalho. Então, só para ficar claro, ministro, a infra-aero coordena e secretaria os trabalhos das autoridades aeroportuárias. Exatamente. E é a Conaero que, por outro lado, pode determinar a criação dessa autoridade. Isso. A Conaero, além de fiscalizar, além de definir regras de operação, de melhor operação para esses aeroportos, e de aceitar sugestões e propor ao governo alguma eventual mudança que seja necessária, ele é também o órgão que vai trabalhar no sentido de ter uma homogeneidade nos aeroportos do país. Então, ele vai ser o coordenador de todas as autoridades aeroportuárias e terá a possibilidade e a atribuição, de caso seja necessário, criar novas autoridades aeroportuárias em outros aeroportos do Brasil. E aí, só para traduzir ainda mais para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a entidade, essa autoridade aeroportuária, e aí é que sim, envolve a Anvisa, a ANAC, a própria Receita Federal, a Polícia Federal, a Infraero, o operador do aeroporto, enfim, todos os entes que estão nos aeroportos, que trabalham nos aeroportos e que fazem com que eles funcionem bem ou menos bem, vamos dizer assim. Está certo. Esse é o Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o Wagner Bittencourt. Ele é Ministro da Secretaria de Aviação Civil. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, agora vamos conversar com a rádio Band News FM aqui de Brasília, onde está Rodrigo Orengo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, muito bom dia. Ministro, a gente ouviu aqui na Band News, o ex-ministro da Aeronautica, Mauro Gander, também o ex-presidente da Infraero, o Adil da Silva e ambos saudaram a criação da Conaero. Dizem que é fundamental para resolver alguns problemas nos aeroportos. Agora eu lhe pergunto, ministro, o senhor estima algum prazo? Em quanto tempo os passageiros e usuários do setor aero do Brasil podem sentir uma melhoria na prática? Olha, bom, em primeiro lugar, eu fico muito contente de saber que pessoas que têm experiência no setor acham que essa iniciativa é fundamental. E é uma iniciativa que foi muito desejada por todos. Eu imagino que tem a preocupação de uma operação melhor do aeroporto. Acho que foi a decisão correta. Acho que ela está bem medida, bem pesada, bem distribuída a responsabilidade. Eu acho que vamos ter, em pouco tempo, melhorias nos aeroportos. As entidades têm dez dias para indicar os representantes da Conaero. Obviamente, imediatamente serão indicados os representantes das autoridades aeroportuárias. E essa ação consertada, ela, de uma certa forma, já começou, Rodrigo. Porque nós fizemos dois pilotos, um que começaram no dia 2 de junho, tanto no aeroporto de Guarulhos como no aeroporto de Brasília, que foi o embrião dessa autoridade aeroportuária. Então, de alguma forma, essas entidades já estão se treinando, vamos dizer assim, coletivamente, fazendo um aquecimento para esse trabalho agora definitivo, estruturado da autoridade aeroportuária. Os resultados que a gente tem tido são muito bons. A receptividade das entidades que trabalham nos aeroportos é muito boa. E eu acredito que agora, nesse segundo semestre, não só com isso, mas como o trabalho que nos foi começado há pouco tempo atrás também, de identificar as melhores práticas em todos os processos do aeroporto, dos aeroportos, tanto a parte de check-in, como de embarque, como de bagagens, como de Polícia Federal, de aduana. Então, essas ações todas estão sendo discutidas dentro desse aeroporto, no sentido de identificar formas de trabalhar melhores do que a gente tem hoje, de aplicação de métricas internacionais, de práticas internacionais, de melhores práticas que são usadas em melhores aeroportos do mundo. Então, especialistas estão trabalhando isso junto com as pessoas, com os órgãos e as instituições que estão dentro do aeroporto, todos estão participando, no sentido de redefinir esses processos para poder melhor atender o passageiro. Então, eu tenho certeza que, nesse segundo semestre, uma série de atividades e uma série de processos serão revistos e melhorados, e uma série de ações vão acontecer, por exemplo, check-in compartilhado e tótons compartilhados no embarque, coisa que a gente deverá já estar funcionando até o final do ano. Você tem outra pergunta, Rodrigo? Tenho sim, ministro. As centrais sindicais impressionando o governo, já se reuniram algumas vezes com o senhor e elas pressionam, e para mudança na proposta de concessão de aeroportos, a iniciativa privada. O que elas pedem é que o Fraiaro tenha os 51% do controle dos aeroportos. Existe a possibilidade de atender essa demanda das centrais? Não, o governo já definiu um modelo, e o modelo que ele definiu é que eles serão aeroportos concessionados privados. Obviamente, com a participação relevante da Infraiaro, até 49%, o que preserve interesses da Infraiaro e direitos, porque ela também, continuando como sócia, obviamente ela vai continuar a receber dividendos. Agora, essa decisão está tomada. Agora, nós temos uma mesa que estamos conversando com as centrais sindicais, como você falou, eu já tive algumas reuniões, eles continuam fazendo algumas reuniões técnicas de clarecimento, e, obviamente, a contribuição deles é esperada e é desejada, e eu já pedi isso para que eles façam, no sentido de dar sugestões em como conseguiremos colocar nos editais e nos contratos que serão assinados com os concessionários, sugestões de cláusulas ou de alguma forma de trabalhar, que possa resguardar mais o interesse público e garantir um melhor atendimento ao usuário. Então, esse processo democrático de discussão com os sindicatos está acontecendo. Acho que a relação é muito boa. Temos tido uma boa avaliação disso e estamos trabalhando juntos. Na verdade, eles são parceiros também na construção disso. Obviamente, se a gente olhar o outro lado, que é o setor privado, nós também conversamos. Obviamente, eles também pedem muitas coisas que eles gostariam de ter. Nem sempre nós podemos atender. Na verdade, tudo é um equilíbrio, tudo é um balanço, e o bom senso, no final, vai prevalecer. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Ele conversa com emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a gravação dessa entrevista e também as imagens dessa entrevista estarão disponíveis ainda hoje pela manhã no site da EBC Serviços. É www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Minas Gerais, Belo Horizonte, conversar com a rádio Itatiaia. Carlos Viana, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia também ao ministro Wagner Bittencourt. Bom dia, Kátia. Eu tenho ouvido aqui atentamente as suas respostas. Conaero definirá regras, fará fiscalização, será coordenadora de todas as autoridades aeroportuárias. O atual governo está esvaziando definitivamente a Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma herança da gestão tucana anterior à Lula, ministro? Não, pelo contrário. Acho que foi boa a sua pergunta para a gente esclarecer. Não só a ANAC, como qualquer outra entidade do aeroporto, como Polícia Federal, Receita Federal, não terá sua atuação específica esvaziada. Cada um continuará com a sua atribuição. A ANAC é o regulador e é o fiscalizador da operação das companhias aéreas, enfim, dos aeroportos. Continuará a ser isso, assim como a Receita Federal continuará tomando conta da aduana, como a Polícia Federal terá sua responsabilidade de ser a polícia dos aeroportos. Então, nada disso será mudado. O que vai acontecer é que o Conaero, ele, de novo, é um gestor de autoridades aeroportuárias. Ela não vai regular, mudar as regras, e não vai usurpar atribuição de nenhum. Cada aeroporto desse, ele vai ter uma meta a ser cumprida. Por exemplo, ele vai ter uma meta que as companhias aéreas terão que cumprir de tempo máximo de check-in. Vão ter que cumprir uma meta, sei lá, de tempo de passagem pela aduana. Vão ter que cumprir uma meta, enfim, de uma série de coisas. Cada um vai ter a sua meta dentro do aeroporto, a Infraero vai ter a sua meta, enfim. E com o quê? Com o objetivo de atender melhor o usuário, de atender o interesse público. A Conaero, ela vai definir essas métricas de operacionalidade para que esse aeroporto tenha um trabalho melhor. E esse trabalho é que é um trabalho de gestão. Ele não vai regular, não vai inventar uma regra nova, uma lei nova, não vai propor nada. Claro que ele pode propor ela. A Conaero, como é uma entidade composta de várias instituições de governo, elas poderão propor alguma medida que os aeroportos acham necessária, de mudança de regra, alguma coisa. Mas as atribuições específicas de ANAC, de Polícia Federal, de Receita Federal, não estarão sendo diminuídas, nem estarão sendo alteradas. Você tem outra pergunta, Carlos? Sim, o governo tem trabalhado já nesse novo modelo de concessão dos aeroportos. E o nosso aqui de Confins, em Belo Horizonte, o Tancredo Neves, ainda não tem uma definição clara de prazo para essa concessão. O senhor já tem definido esse calendário para Minas Gerais, ministro? Carlos, na verdade, nós estamos trabalhando nesses quatro aeroportos. No segundo, na feira que vem, teremos o leilão do São Gonçalo de Amarante, que nós esperamos que seja um sucesso. Já existem vários interessados. E, no fim do ano, nós estamos trabalhando nesses três aeroportos que já estavam em uma fase mais avançada e que tinham, talvez, uma situação um pouco mais crítica. Mas era necessário de ser atacada essa questão nesse momento. O aeroporto de Confins e o aeroporto do Galeão, que também existe uma expectativa de grande de como é que será tratado esse aeroporto, nós estamos em avaliação e ainda não temos uma data. Mas, certamente, estão em avaliação e nós vamos, oportunamente, divulgar a decisão tomada. Mas está em avaliação, não está afastado, e nós estamos avaliando exatamente a oportunidade de fazer e como fazer. Então, é uma agenda. Na verdade, nós temos vários aeroportos no país, vários estados têm essa colocação, têm essa preocupação. Então, nós precisamos dar um passo na longa caminhada. Estamos dando o primeiro passo e, obviamente, logo depois, estaremos avaliando a estratégia que nós teremos, não só de quais serão os aeroportos públicos, que é outra definição, de um plano de autórgas, de que aeroportos remanescerão privados do Estado, na propriedade da Infraero, e que, obviamente, aeroportos estarão ou poderão ser concedidos ou não para o setor privado. Então, esse estudo está em andamento e, oportunamente, nós, obviamente, tomaramos a decisão. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, Carlos Viana, da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte. Ministro Wagner Bittencourt, vamos agora à Rádio FM Cultura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tabata Machado, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Tabata. Eu gostaria de saber, a respeito do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, o que já está previsto aqui para o Aeroporto Salgado Filho, agora, nesse segundo semestre, e também para o próximo ano, a respeito de obras de ampliação para a Copa do Mundo? Olha, não só no Aeroporto Salgado Filho, como todos os aeroportos da Copa, existe um programa muito grande de investimentos da Infraero. Esse programa envolve várias intervenções e essas intervenções serão feitas ao longo dos próximos anos no sentido de atender essa demanda. O aeroporto de Porto Alegre, nós temos uma necessidade de investir em uma série de melhorar o terminal, temos o novo terminal de carga que também está sendo olhado. Então, nós temos uma série de intervenções que a gente deveria ter essa ação. O aeroporto de Porto Alegre tem uma capacidade, obviamente, maior atualmente do que a demanda pelas nossas projeções, pelas projeções da Infraero. Mas, ainda assim, nós teremos um investimento que deverá estar pronto em novembro desse ano, de um novo terminal. Teremos a reforma do Terminal 2 na segunda etapa, que deverá estar pronto em dezembro desse ano também. E teremos uma ampliação desse terminal de passageiros número 1, que será um aumento mais substantivo de capacidade para atender as demandas da Copa que estarão prontas em dezembro de 2013. Essa demanda é, de uma certa forma, calculada para que a gente tenha um atendimento adequado e é baseado na taxa média de crescimento esperada para o Rio Grande do Sul. Esses investimentos, como eu disse, atenderão, no caso do Terminal, da reforma e modernização do Terminal, um milhão e meio de passageiros a mais. Na segunda etapa, mais um milhão de passageiros para 23 de dezembro de 2011. E o terminal novo que está sendo construído agora, que ficará, fim de novembro estará operando, com a capacidade de um milhão e 200 mil passageiros a gente. Além disso, estaremos aumentando o pátio de aeronaves para que a gente possa ter mais capacidade nos aeroportos. E a obra deverá estar concluída em 30 de dezembro de 2013. Bom, então, acho que, resumidamente, eram essas informações que a gente tem sobre o aeroporto. Tabata, você tem outra pergunta? Tenho. Eu gostaria de saber, também, a respeito das autoridades aeroportuárias, se haverá uma ampliação para os demais aeroportos do país ou ficará restrito a esses seis aeroportos? Olha, primeiro, nós começamos com dois, como eu falei, dois pilotos, em Guarulhos e Brasília. Como a iniciativa foi uma iniciativa muito positiva em termos de resultado de gestão de aeroportos, nós estendemos para esses seis aeroportos que estão definidos e foram aprovados no decreto. A Conaero, ela vai avaliar, a partir da luz do desempenho desses aeroportos, da experiência que está fazendo, a necessidade de se ter, também, novas autoridades aeroportuárias. Então, isso está endereçado para a Conaero, vai ser uma análise técnica, e, obviamente, se acontecer, o Conaero terá competência para propor a criação de novas autoridades aeroportuárias. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil, da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa, que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora à rádio Vale do Rio Grande, em Barreiras, na Bahia, onde está Gerson Carioca. Bom dia, Gerson. Gerson. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Wagner. Bom dia, Gerson. Ministro, a minha pergunta é recorrente. Eu tenho ouvido aqui alguns colegas de outras partes do país. Não tem nada a ver com a Copa do Mundo, mas nós somos uma das maiores fronteiras agrícolas do país hoje e temos um isolamento aéreo muito grande porque não podemos receber aviões de vítima de porte. Notícias da política aqui em Barreiras dizem que saiu a reserva para a ampliação do aeroporto de Barreiras, inclusive a empresa licitada foi divulgada, mas as obras não começam, ministro. O que o senhor pode dizer para nós aqui do oeste da Bahia? Bom, eu não tenho essa informação de algum tipo de problema, que eu posso dizer que eu vou tomar providência, vou verificar o que está acontecendo no aeroporto de Barreiras e, obviamente, vocês terão notícia disso. Você tem outra pergunta, Gerson? Não, obrigado, Cátia. Bom dia. Obrigada, então, a Gerson Carioca, da Rádio Vale do Rio Grande, de Barreiras, Bahia, que participou conosco dessa rede. E, da Bahia, ministro, vamos ao Ceará conversar com a rádio Jangadeiro FM, de Fortaleza. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Alex. Ministro, foram criadas recentemente as autoridades aeroportuárias em seis aeroportos brasileiros e o de Fortaleza não consta na lista dos seis aeroportos. Então, pergunto ao senhor, quais os critérios foram adotados e que deixaram o aeroporto de Fortaleza fora da lista, já que nossa capital é uma das doze cidades que vão sediar a Copa do Mundo? Bom, Alex, na verdade, os critérios foram técnicos dos aeroportos de maior movimento no centro, no coração do país. Essa é uma iniciativa nova que nós estamos criando. É importante que ela seja sedimentada. Obviamente, não só a Fortaleza, como outros aeroportos da Copa, também não foram contemplados. Agora, a comissão que foi criada, a Comissão Nacional, para tratar desse assunto, ela vai ter a competência de estudar tecnicamente e avaliar a oportunidade de criar outras autoridades aeroportuárias. Na verdade, como eu disse, é um princípio de melhoria de gestão, uma estruturação da gestão dos aeroportos do país e esse avanço vai ser avaliado tecnicamente por essa comissão. Você tem outra pergunta, Alex? Ministro, com relação à ampliação e reforma do maior aeroporto regional do Ceará, que é o do Caribe de Juazeiro do Norte, nós sabemos que é uma medida guardada há muito tempo pela região, inclusive nos próximos 15 dias o assunto vai estar em pauta na Câmara Federal. Pelo que sabemos, a Infraero iniciou os trabalhos. Mas a dúvida é, ministro, a ampliação vai mesmo sair e há uma previsão da conclusão dos trabalhos, já que o fluxo no terminal é de 250 mil passageiros por ano, uma vez que atende Ceará, Rio Grande do Norte e também a Paraíba. A Infraero está em discussões com o município e com o governo do Estado no sentido de dar a melhor solução para esse aeroporto e, obviamente, assim que nós tivermos essa solução de consenso, ela será implementada. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou o Cátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Ele participa com a gente conversando com essa rede de emissoras formada pelo programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora de novo ao Rio Grande do Sul conversar com a rádio FURG-FM. Carla Lobato, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, Carla. Eu sou a jornalista Carla Lobato, diretamente da Universidade Federal de Rio Grande. Ministro, a região sul do Estado, principalmente aqui, o município de Rio Grande está em franca expansão devido aos investimentos no polo naval. Em Rio Grande, até 2013, ainda teremos em pleno funcionamento o Oceanário Brasil, o complexo educacional, científico, tecnológico e de desenvolvimento do país, idealizado pela Universidade Federal do Rio Grande, que irá movimentar turistas de todo o Hemisfério Sul. A gente, seguindo essas perspectivas, o nosso aeroporto ainda é considerado de pequeno porte. Há investimentos previstos para a expansão do setor aeroviário aqui no município, ministro? Olha, existem... A gente tem recebido muitos pedidos sobre essa questão dos aeroportos regionais. Esse programa, o programa de aeroportos regionais do governo, é um programa prioritário. Hoje, nós já temos uma série de projetos aprovados e nós deveríamos agora, no segundo semestre, aprovar uma série de projetos. Esse é um dos aeroportos que a gente está avaliando e, obviamente, precisamos das informações dos estados e o pedido deles para que esses aeroportos possam ser considerados e contemplados no Profa. Mas, não só esse, como outros aeroportos deverão estar sendo contemplados, imagino eu, numa nova portaria que eu deveria emitir nesse segundo semestre. Estamos aguardando, estamos negociando. Obviamente, as negociações com as informações necessárias e é uma possibilidade de apoiar, sim, esses aeroportos, não só esse, como outros aeroportos regionais. Carla, você tem outra pergunta? Por favor, como nós estamos nessa expansão econômica, então, o município de Rio Grande, o aeroporto daqui, ele não seria o mais indicado para a movimentação, de receber a movimentação de toda a região, ministro? Desculpe, eu não ouviu a sua pergunta. Você pode repetir, Carla, a gente não conseguiu entender. Claro, claro. Como nós estamos nessa expansão econômica aqui na região, não seria o aeroporto de Rio Grande o mais indicado para receber a movimentação de todo o sul aqui do Rio Grande do Sul? Olha, Carla, na verdade, quando a gente faz esses investimentos nos aeroportos, nos estados, na verdade, quem endereça esse pedido é o Estado. Obviamente, se o Estado identificar esse aeroporto como o mais prioritário, nós vamos, obviamente, considerar a indicação do Estado. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro Wagner Bittencourt. Ele é da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a São Paulo agora conversar com a rádio Jovem Pan. Patrick Santos, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Patrick, você pode aumentar o seu retorno por gentileza? Oi, Kátia, está me ouvindo melhor agora? Agora sim, Patrick, por favor. Então, está bom. Ministro, eu queria falar um pouquinho do papel da Infraero ainda, enfim, conversando com alguns empresários, eu queria definir um pouquinho, queria que o senhor especificasse um pouquinho mais, se não traz, de certa forma, uma dúvida, esse duplo papel que foi dado à Infraero, que pode ser interpretado pelos potenciais investidores como uma interferência maior do governo na concessão dos aeroportos à iniciativa privada. Eu lhe pergunto, ministro, não há uma incompatibilidade no fato da Infraero coordenar as autoridades aeroportuárias e ter, de certa forma, uma participação nos aeroportos que serão leiloados agora no final do ano? Eu queria uma explicação, o senhor já falou sobre esse assunto, mas eu queria uma posição melhor do senhor nessa questão. Acho que é sempre bom explicar, Patrick, porque, realmente, como é uma coisa nova, a tendência é que as pessoas tenham dúvidas. Então, nós não temos problema nenhum de explicar quantas vezes seja necessário. Pelo contrário, com as pessoas do setor privado que nós conversamos, nós não identificamos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de conflito. Até porque muitos desses investidores, eles têm o interesse, sim, de manter uma participação da Infraero, porque a Infraero é uma empresa especializada no setor aeroportuário e reconhecida como técnico de competência para trabalhar nele. Então, você ser parceiro de alguém que conhece aquele negócio é sempre bom. E a gente observa isso, no setor elétrico, a gente vê Eletrobras participando de uma série de sociedades com empresas privadas, muitas delas até as que vão investir também nos próprios aeroportos. Então, nós não vemos nenhuma incompatibilidade. Agora, o fato de você ter uma autoridade aeroportuária, essa autoridade, obviamente, como ela vai coordenar uma série de autoridades públicas como Receita Federal, Polícia Federal, ANAC, uma série dessas entidades, o pessoal da Anvisa. Então, é importante que seja um ente público que tenha essa autoridade. E o próprio operador aeroportuário, esse privado, ele participará da autoridade aeroportuária, ele estará lá dentro. A Infraero será um coordenador, porque todo processo que tenha mais de um, é preciso ser coordenado, porque senão a gente corre o risco, a gente sabe nas empresas, na sua empresa, na nossa empresa, em qualquer empresa, tudo que não é coordenado, o resultado não é muito bom. Então, tudo precisa de coordenação. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que podem ter algumas dúvidas, mas vai ficar claro durante o trabalho, vai ficar claro durante, e já está acontecendo isso de uma certa forma, naturalmente, nos aeroportos em que a gente criou os CGA, que a Infraero é a empresa, por conhecer os aeroportos, por estar lá dentro, por conhecer as outras empresas que estão lá dentro, é que tem mais perfil para fazer essa coordenação. Se a gente for olhar por exclusão, os outros que participam lá dentro, eles têm uma missão muito específica, até aquela preocupação que diz, poxa, esses entes vão perder essa competência específica? Não, a Polícia Federal tem essa função específica, a Receita Federal, enfim, a ANAC, cada um tem a sua função específica. Agora, a Infraero, como um operador estratégico no país, ele já opera há muito tempo, ele conhece as dificuldades todas do aeroporto, tem uma visão global do aeroporto e tem uma preocupação mais ampla. Então, é o ente público que está dentro do aeroporto, que tem mais, vamos dizer, capacidade e perfil para assumir essa função de coordenação. E, de novo, coordenação não significa que vai fazer o papel de um ou de outro, pelo contrário, ele vai coordenar o trabalho conjunto de todos, porque a autoridade aeroportuária são todos que estão lá dentro, mas precisa ter uma coordenação nessa ação. Então, a Infraero fará essa coordenação e, pelo contrário, eu acho que vai ser muito bom e eu acho que todos vão gostar muito da coordenação da Infraero, porque eu acho que é quem pode ajudar a gente fazer esse trabalho de uma forma mais adequada. Patrick, você pode aumentar de novo o retorno, Patrick, não estamos ouvindo a sua pergunta. Deixa eu ver se melhora. Melhorou agora? Agora sim. Ministro, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão envolvendo o leilão no fim do ano. Queria saber, há um certo temor aqui que esse leilão pode fracassar? Queria uma visão do senhor, porque a gente pega por um exemplo, por exemplo, a própria questão envolvendo o trem bala, que acabou não tendo muito interessado. O senhor acha que na situação dos aeroportos, na questão dos aeroportos isso é diferente? Queria uma visão do senhor e puxando como gancho em razão dessa privatização, da expectativa de crescimento que tem o setor aéreo. Eu queria saber do senhor em que ritmo esse setor, a expansão, os investimentos, em que ritmo ele tem que seguir olhando adiante. Porque tem o evento da Copa do Mundo, da Olimpíada de 2016, mas na verdade são soluços. Quer dizer, o Brasil precisa de uma situação melhor nos aeroportos olhando no futuro, 10, 15, 20 anos em razão do expectativo de crescimento. Porque a gente vem observando, hoje aproximadamente 15% só da população que ainda usa o avião como transporte. Quer dizer, se a gente pegar o exemplo dos Estados Unidos, são 60% da população que usa o transporte aéreo. Quer dizer, o Brasil tem um caminho muito longo a ser traçado. Eu queria saber em que ritmo, primeira expectativa que o senhor tem desse leilão, em que ritmo o Brasil precisa crescer para suprir essa demanda que vem pela frente, eu repito, só 15% ainda do brasileiro usa o avião como transporte aéreo. Bom, Patrícia, obrigado pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu não vejo com preocupação nenhuma, pelo contrário, com a quantidade de interessados que a gente tem no leilão dos três aeroportos no final do ano, eu não tenho dúvida nenhuma que será um sucesso. Então, desse ponto de vista, eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, porque são aeroportos muito bons, são aeroportos com potencial de crescimento, alguns mais do que os outros, potenciais com rentabilidade e, portanto, serão aeroportos que, assim como o próprio setor privado, vem dizendo que é muito interessado, está muito interessado e nós temos trabalhado com eles nessa relação de testar, de conversar, de ver as preocupações, de ver as sugestões, nós não temos dúvida que esse leilão será um sucesso. Agora, do ponto de vista de crescimento, você disse bem, a nossa preocupação, a Copa do Mundo, a Olimpíada, são eventos, eventos pontuais que acontecerão, alguns em várias cidades do país e outros no Rio de Janeiro. É claro que temos uma enorme preocupação de que isso funcione bem e estamos tomando todas as providências para isso. A Infraer tem um programa grande de investimento, são cerca de R$ 5 bilhões e pouco nesses aeroportos. O andamento desses projetos estão todos em dia, e isso é acompanhado diariamente, não só para a Secretaria, como pela própria Infraer, que foi toda reestruturada do ponto de vista de gestão em termos do Conselho de Administração e Diretoria, com foco específico no atendimento, na melhoria do atendimento do passageiro. Esse trabalho de investimento, ele será importante e irá atender a Copa e a Olimpíada. Mas a nossa preocupação é no dia a dia. O crescimento do setor é muito grande, ele tem acontecido isso, como eu já disse antes, em 12% ao ano nos últimos anos, nesse primeiro semestre em relação ao ano passado, alguma coisa da ordem de quase 20%. Então, é importante que a gente atenda o usuário adequadamente no dia a dia. E é para isso que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo não só esse investimento estruturante de longo prazo, mas também estamos fazendo ações de gestão, como a gente já conversou sobre a questão, nesse programa aqui, da melhoria de gestão nos aeroportos, da criação da autoridade aeroportuária, de ações de investimento no curto prazo que estão sendo feitas de melhoria nos aeroportos, e também a questão de fazer a aplicação de melhores práticas nesse aeroporto para melhorar a sua produtividade. Porque, quando chegamos na Secretaria, conversamos com todos que participam no setor, não só as entidades públicas, privadas, as companhias aéreas, com especialistas, e temos um trabalho forte com especialistas hoje nos aeroportos, no sentido de identificar no processo, nos processos que existem no aeroporto, a aplicação das melhores práticas, isso tudo vai resultar que em pouco tempo nós teremos, não só, obviamente, capacidade de atender o que vai acontecer no futuro, mas estaremos atendendo o que acontece no presente. Porque, do jeito que o país cresce, se nós atendermos o que está acontecendo no presente, certamente atenderemos o que está acontecendo no futuro. e é isso que nós vamos fazer, com muita simplicidade, com muito trabalho em conjunto, que a gente acredita nisso, e com muito empenho de todos os entidades que trabalham no aeroporto. Temos tido muita satisfação de ver a boa vontade e o interesse que eles têm de uma melhoria de desempenho do aeroporto, que todo mundo gosta de trabalhar em alguma coisa que seja considerado de qualidade, que o seu serviço seja reconhecido. Então, é isso que nós estamos fazendo, um trabalho conjunto, uma parceria muito grande, não só com os órgãos de governo, mas também com as próprias companhias aéreas, que têm nos ajudado muito e que têm investido no sentido de atender melhor o usuário cada vez mais. Ministro Wagner Bittencourt, vamos agora novamente a Bahia, só que agora vamos a Salvador, conversar com a Rádio Educadora 107,5 FM, Jorge Ramos. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Jorge. Bom dia. Ministro, sabemos que esta ação do Ministério está centrada em quatro eixos. O aperfeiçoamento da gestão aeroportuária, os investimentos, a questão da concessão dos aeroportos e a aviação regional. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor quais são os projetos para desenvolver e fortalecer a aviação regional, principalmente na região nordeste, que tem deste nessa área. Boa pergunta. Obrigado. Jorge. Nós temos hoje, como eu disse, o Profaar, é um programa cujo objetivo é atender exatamente os aeroportos regionais. Esse programa, ele hoje tem recursos anuais da ordem de 180 milhões de reais e a aplicação desses recursos não tem sido muito satisfatória ao longo dos tempos. Uma série de problemas de capacitação, de apresentação de projetos adequados, porque esses projetos são feitos em convênio com os estados e, às vezes, com municípios integrando. Na verdade, o que nós estamos fazendo agora é fazer uma ação proativa de conversa com os estados e, no sentido, de podermos identificar quais são esses aeroportos prioritários que os estados precisam e acham que devem ser desenvolvidos. Então, nessa parceria que está sendo feita, nós vamos, já aprovamos, como disse esse ano aqui, cerca de 101 milhões de reais de recursos para os estados, para vários estados e estamos agora, nesse segundo semestre, devemos aprovar mais uma quantidade significativa de investimento em outros aeroportos, estamos negociando com os estados isso e, certamente, teremos esse programa que ele é importante do ponto de vista complementar, porque, se nós tratamos também os grandes aeroportos através do investimento da Infraero e através das concessões, esse programa é o vértice que leva, interioriza o desenvolvimento do país através da aviação, que é um vetor importante de desenvolvimento econômico e não só desenvolvimento econômico, às vezes, até de integração sobre a integração de algumas regiões do país que nós temos dificuldade ou essas regiões têm dificuldade de acessar os grandes centros. Então, o aeroporto regional é fundamental, é prioritário para o governo, temos um programa disso, o Profar, quando a secretaria foi criada, foi criada também um fundo, o Fundo Nacional da Aviação Civil, esses recursos serão destinados ao fundo e nós estamos trabalhando para aumentar os recursos disponíveis através de alguns mecanismos públicos e outros até, eventualmente, na concessão, poderemos identificar mais recursos para que o fundo seja fortalecido e, portanto, nós possamos cada vez mais fortalecer a nossa ação de desenvolvimento regional. Existe um estudo que foi feito pela ABETAR, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aero Regionais, que tem o interesse de voar cada vez mais para o interior em que eles identificaram 174 aeroportos, investimento da ordem de R$ 2,3 bilhões até 2015. Nós estamos avaliando também esse estudo para que possamos discutir com os estados à luz desse estudo, que é o interesse da aviação civil, dos entes privados que fazem a aviação regional, e secar com os estados e daí aprimorar o nosso estudo. Então, nós temos mesmo um programa muito grande de investimento que pensamos fazer nos próximos anos para desenvolver essa aviação regional, levando o desenvolvimento para o interior e aproximando as populações mais distantes dos centros do país. Ministro, vamos agora à rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul. A pergunta é de Eduardo Palomita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, a Secretaria de Aviação tem em torno de 172 milhões para melhoramento, reaparelhamento, reformas de aeroportos de interesse dos estados. A minha pergunta é, ministro. Mato Grosso do Sul vai receber ou está recebendo aporte desse recurso dentro desse programa e se seria possível informar quais os municípios que estão ou estarão sendo beneficiados? Bom, Eduardo, obrigado pela pergunta. Obviamente, como eu disse, nós estamos investindo em vários aeroportos, em vários estados. é uma quantidade grande, uma recursão grande. No caso, no Mato Grosso do Sul, o aeroporto municipal de Dourados, ele está, no caso, com um pedido, o Estado, através do Estado, um pedido de revitalização da pista de pouso e de decolagem, um investimento de 16 milhões, mais ou menos, que prevê uma contrapartida estadual de 2,4 milhões e, obviamente, o restante da Secretaria. esse processo está em análise, existem algumas informações que precisam ser prestadas, na verdade, esses já foram até contemplados na primeira portaria que nós assinamos em 24 de maio, mas eles precisam, para ser formalizado o convênio, alguns pré-requisitos que o governo do Estado tem que cumprir. Mas nós estamos conversando com o governo do Estado, estamos afinados e, obviamente, a gente vai poder, acredito, em um tempo não muito longo, começar a liberar os recursos para o Estado e para investir nos aeroportos de Colorado. Ministro, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor, a pergunta que todo mundo quer saber. O senhor tem garantias para dar para a gente de que todos os aeroportos da Copa vão estar funcionando plenamente quando chegar o grande evento esportivo? Olha, não tenho a mínima dúvida disso. não só nós vamos estar operando e atendendo a Copa do Mundo e a Olimpíada, mas como vai atender o dia a dia do passageiro, que é a nossa maior preocupação. Hoje, amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias até a Copa, nós vamos atender os usuários da melhor forma possível. Então, não fiquemos preocupados, até porque todos nós andamos de avião e usamos o aeroporto e sabemos o quanto é importante a gente ter um trabalho e um atendimento adequado ao usuário, que é a nossa finalidade e nós vamos fazer isso com a maior tranquilidade. Ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Tchau.